Olá! Ah, olá, olá, galerinha de Capricórnio! Que saudade! Tô atrasada, era pra ter gravado ontem. Mas uma virose aí me pegou pelo caminho, não tava ouvindo, falando mal. Mas hoje eu tô aqui, firme e forte, disposta, né? Gravando o nosso vídeo atemporal, trazendo os direcionamentos do tarô. Pra que nós possamos crescer juntos nessa caminhada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta o sininho pra você não perder as previsões 2025 que começam a chegar no canal. Dá aquela força através do seu like, aquele like maroto que você pode deixar aí, não te custa nada. Mas pra nós aqui desse lado é de muita importância, certo? Quem quiser leitura particular é via Pix. Cadê meu tarô? Tá aqui. É via Pix, não, desculpem. Quem quiser leitura particular é pelo meu celular, o agendamento, tá certo? Não adianta me ligar, eu quero agora. Gente, eu trabalho com uma agenda, eu tenho outro emprego, né? Então, assim, às vezes eu preciso encaixar vocês, então é quando a gente marcar, tá bem? Bom, sem mais delongas, agora que você já deu aquele like, já vai compartilhar esse vídeo com quem tem Capricórnio como solar, como ascendente, como lunar. E lá vamos nós, tá? Tarô, Jack Cabeça de Abóbora, primeira lâmina, eu quero uma carta para o plano material de todos os capricornianos e capricornianas, analisar tudo que envolve o plano da matéria, como trabalho, finança, desafios, né? Então, vamos ver o que é que vem aqui. Primeira lâmina, plano da matéria, por favor, tarô. Opa, já vou colocar aqui. E vamos começar. Vou colocar uma, duas, vai caber aqui, tá certo? Vou fazer um. Então, primeira lâmina, Cavaleiro de Ouros. Deixa eu ver a visualização aí, ó. Então, segura aqui, segura forte, na rédea do Cavaleiro de Ouros, porque ele chegou para meter um louco na sua vida. Não estou brincando, Capri. Então, você aí, né, cristalzinho maravilhoso, está sentindo que tem aquele boy magia aí, te magiando, te dominando. Ou alguém que está com aquela meta, que você está obcecado para bater, eu preciso, eu preciso, eu preciso, se liga aí. Porque esse Cavaleiro aqui, ó, poderosíssimo pra caramba, pode também significar um homem entre 20 e 40 anos, leal pra caramba, dedicado nos Paranauê, te dando aquele papo reto aqui nessa leitura, mandando uma real pra você. Ele também fala de alguém workaholic, assumindo, te dando um toque, dizendo, ó, capa, e foca aí no seu trampo, ô, meu consagrado, que a prosperidade vem, né? Tem muito Capricórnio aqui, precisando pra uma cachola pra funcionar. Então, a vida, ela atropela, e você fica perdido de cego no meio do tiroteio, se você não estiver ligado, conectado com as pessoas certas, fazendo aquilo que realmente importa. Esse Cavaleiro também manda avisar, não adianta só ralar. Tem que cuidar do corpite, da alma, tá dormindo direito, fazendo o que gosta, tá meditando, fazendo uma yoga, um skincare, faça diferente, tá? Rotina pra ele é a chave do sucesso. Rotina de equilíbrio, de organização, de disciplina, de produtividade. Disposição pra conquistar o mundo e realizar seus sonhos. E não é à toa aqui, né, que ele tá... Gente, nesse tarô, ele tá montado num gafanhoto, é brincadeira? E o gafanhoto tá a galopo, espia aí. Espia essa iconografia, gente. Então, assim, você tá mais disposto pra conquistar o mundo, pra realizar seus sonhos. Curtiu Capricórnio, essa cartinha aqui do Cavaleiro de Ouros? Compartilha essa leitura aí com a galera. Compartilha, porque vale a pena. E vamos que vamos. Então, assim, sabe? Tem gente também que... Como que eu vou dizer? Isso é o que tão me soprando, eu tenho que ouvir. Tem gente que tá esperando um crush que vem atirar você do chão, sabe? Borboletas no estômago, te faça ver estrelas. Esquece o drama. Esquece a pregação desenfreada. Tem Capricórnio atirando pra todo lado. Esse aqui, gente, não é esse que você encontra aí em qualquer boteco da esquina, não. Esse aqui é aquele que te leva pra um jantar num restaurante. Aquele que te dá um presentinho, que te trata como um rei e uma rainha. Só que ele não é acelerado. Ele vai no tempo dele. Ele curte um romance à moda antiga. Ele é o devagar e sempre. E se você tá afim de um love pra conhecer os pais logo de cara, esse não é. Ele vai devagar, devagarinho, construindo uma base sólida ali pra relação. Tipo o primeiro date no cinema, depois o jantar romântico. Quem sabe aí rola um Netflix. Compromisso com ele só se for de longo prazo. Então, né, segura a Capricórnio. Você precisa ter certeza do que você quer. Relaxa, ele vai te amar. Ele vai chegar lá. Então aqui comunicação é a chave do sucesso. Cuidado você, né, que às vezes vai trolando. Capricórnio é delicado igual um elefante na loja de cristal. Não pressiona. Não aperta que ele assusta e corta, tá? Então vamos cultivar com paciência, porque vem aí um amor de novela. E digo mais, o cavaleiro de ouro fala que tá na hora. Também sabe do quê? Caraca, você encheu o bolso, eu adoro essa parte. Cavaleiro de ouro é aquele workaholic de carteirinha. É aquele chefe que começa a ver o seu valor, que vai te dar um empurrãozinho pra você chegar onde quer. Lembra sempre que o dinheiro não cai do céu. Então você não vai ganhar na loteria, nem achar um baú do tesouro enterrado no quintal. Esse aqui, ó, regaça as mangas, corre atrás do seu. Tem oportunidade batendo na porta, tá trazendo oportunidade. Pode ser uma promoção, um novo emprego, uma chance de abrir o próprio negócio. Mas sempre pé no chão, né, meu amigo? Minha amiga de Capri, meus inscritos queridos. Não adianta sair por aí gastando tudo que nem um louco. O cavaleiro de ouro fala, calma, respira. Planeja seus investimentos. Devagar se vai ao longe. Então assim, sabe, se você tá precisando de ajuda pra alcançar seus objetivos, pode contar com a ajuda desse cara aqui. Pode ser um mentor, um coach, um amigo. Ele vai te dar uns toques importantes pra você não se perder no caminho. Sem preguiça, Capri. Nada de ficar deitado no sofá esperando as coisas caírem do céu. O cavaleiro de ouro te incentiva a ter disciplina, foco, persistência. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Isso é uma coisa antiga, né? Então assim, bora, animado pra ter sucesso aí na tua vida, Capri? Com a ajuda do cavaleiro de ouro. Bora, vamos que vamos. Vamos à lâmina número dois, plano mental. Tudo que envolve o seu mental, seus pensamentos, ideias do momento, sonhos, medos. Provenientes de pensamentos negativos, ilusões, tua saúde mental. Capricórnio, vamos lá. Vamos lá, segura essa vibe. Vamos ver quem vem aqui. Uau! Não, não quero duas, vou pegar só a primeira que caiu na mesa, tá gente? E caiu aqui, ó, cavaleiro de copas. Segura essa bad aí, Capri. Chegou a hora de te levar pra uma montanha russa de emoções. Vamos ver, isso aqui vem montado num cavalo, mas traz um cano na cabeça. Olha aí que legal. Então, você tá achando que a vida é só trabalho, só dinheiro? Cavaleiro de copas tá te dando um toque. É hora de dar um tempo pra cuidar do seu coraçãozinho, amiguinho, amiguinha. Tua intuição tá bombando. Prepara pra ter uns sonhos doidos, sentir uma vibe estranha e ter aqueles insights que parecem vir do além. Então, cavaleiro de copas te convida a se conectar com a sua intuição, ouvir a voz do coração. Tipo, mergulhar aí num mar de sentimentos, segurar essa onda de emoções, Capri. Porque esse cavaleiro de copas vai te fazer sentir tudo com muita intensidade. Prepare-se pra rir, pra chorar, pra amar, pra odiar, tudo junto e misturado. Afinal, Plutão, ó, vai, vai, só volta daqui duzentos e tantos anos, né? Então, você vai tá vivendo um momento de libertação, de autoanálise, meio perdido, sem saber pra onde vai. Mas o cavaleiro de copas te convida a fazer uma pausa. Olhar pra dentro de si, ser sincero com você mesmo. Tô feliz com a minha vida? O que é que eu preciso mudar? Coração aberto pra amar? Então, se você tá afim de romance, de cinema, que você sempre sonhou, beleza, agora não se iluda, não vá maquiar, né? O sapo achar que ele é um príncipe. Equilíbrio é sempre a chave. E esse cavaleiro aqui, ó, vem te lembrar que a vida não é só responsabilidades. Tire um tempo, goste de você mesmo, se conecte com a sua verdadeira essência, se prepara porque hoje é domingo, 17 de novembro, sua vida vai ser de mar alto, ondas bravas pra você surfar e se jogar no drama. Então, prepara que a sua cabeça vai funcionar muito, tá? Like, 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 vamos compartilhar essa leitura pra que ela tenha bastante visualização. Peço uma terceira lâmina para o plano emocional. E aqui nós vamos analisar como você está se sentindo. Já caiu, não tô acreditando, nem terminei de falar, gente. Vamos lá. Como você está se sentindo, como está o seu amor próprio, sua estima, sua saúde. Se você está num relacionamento, você está levando em consideração as emoções que estão sendo vividas através dessa relação, mas ó, Capri, a notícia não é boa. A torre desabou e o babado foi forte aí no seu core. Ai, meu cristal, Capricórnio, está se achando o dono do mundo no amor. Cuidado. A torre veio pra te mostrar que a vida não é só glamour e poder. Se liga, você que é mandão, mandona, se você está na vibe de mandar, desmanchar com o crush, achando que ele tem que obedecer em tudo, e espera porque a bomba está, ó, pi, 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 bum. Então a torre está te alertando que esse tipo de atitude só leva ao desastre. Cadê a reciprocidade? Está cobrando atenção e carinho do mozão, mas não está dando nada em troca? A torre está aqui, ó, reveja seus conceitos. Aprenda a ser mais generoso, mais generosa no amor. Lembra que quem ama cuida, desapega do controle, para de querer controlar tudo no seu relacionamento. A torre te mostra que o amor precisa de liberdade pra florescer. Deixa o crush respirar, ter o seu próprio espaço, gente. Egoísmo não leva a nada. Se você só pensa em si mesmo, não se importa com os sentimentos do outro, espera que a torre vai te dar aquela lição. Um chazinho, né, amor, pra garganta. Olha, egoísmo, como eu falei, não leva a nada. Então seja mais, se coloca no lugar do outro, aprenda a ouvir, a sentir as necessidades alheias. Cuidado pra não levar um pé na bunda, Capricórnio. Desculpa falar, mas pode ser. Se você continuar agindo assim, como um ditador no amor, o crush vai acabar se cansando e te trocando por alguém que realmente valorize ele. Aprendeu essa lição aqui com a torre? Pois é, compartilhei com a galera. Pay attention, né? Tá precisando, precisando muito. E aí eu peço uma quarta lâmina. Nossa Senhora! O plano espiritual, tô até com medo. Será que eu preciso ter medo? Eu acho que eu preciso. Vamos lá. Eu sou capricorniana, mas graças a Deus essa coisa do controle não é comigo. Vamos lá. Vamos ver como tá seu plano. Opa! Explodiu de carta aqui, eu quero só uma, poxa. Garota desobediente hoje. As de paus. Eita, Capricórnio, que essa leitura aqui tá... A bateria tá meio fraquinha. A vibe tá meio pesada. Porque o as de paus no plano espiritual vai te dar aqui um choque de realidade. A sua energia tá no modo avião. Você tá mais pra baixo que cobre em boca de força. Sem ânimo pra nada. Sua energia tá aí no modo avião. Fica até o final que eu vou pedir aqui uma orientação pra um arcanjo ensinar um ritual. Desconecte-se dessa vibe ruim. Conecte-se com as forças do universo. Tem espírito obsessor te atormentando? Tá sentindo que tem os encostos te puxando pra baixo? Faz uma limpeza energética. Manda esses espíritos obsessores pro espaço. Faz uma limpeza de chakra. Me chama lá no WhatsApp. Tem gente aqui, ó, que tá vibrando alto. Eu falei com os que tão vibrando pra baixo. Agora os que tão no alto, tão emanando good vibes, atraindo coisas boas. Continue assim, cultivando essa energia radiante, espalhando luz por onde você passa. Parabéns. Conecte-se com o divino. Se joga na meditação, na oração, na yoga. Encontre uma forma de se conectar com o sagrado. De recarregar suas energias. E a gratidão é a chave. Então agradeça por tudo de bom que você tem na vida. Veja a sua energia se multiplicar. Sinta. A natureza serve pra te energizar. Dê um rolê no parque. Abrace uma árvore. Sinta a energia da natureza te revitalizando. Alimente a sua alma. Cuide dessa alimentação. Praticando exercícios físicos. Tendo hábitos saudáveis. Mantendo o corpo e a mente em equilíbrio. Vejam que aqui, ó, ele traz uma coluna vertebral, ó. Na mão. Então, é a conexão corpo com o chakra raiz, né? Então você tá... Tem que vibrar pro alto. Erguer sua cabeça. Ter uma vida mais leve, mais feliz. Pois é, Capri. E pra isso você já começa deixando o seu like. Tendo gratidão. Trocando energia aqui comigo, com a minha galera espiritual. Tá certo? Bora espalhar energia boa. Deixa de ser coração peludo. Toca o dedo nesse like. E pra dar o on-fire, né? Vamos pegar um... Pedir um conselho geral pra nós, Capricornianos. Tarô, só uma. Larga de bagunçar as cartas. Por favor... Ah, não tem jeito. Mandou um monte. Eu vou pegar a que caiu primeiro. Caiu pra baixo. Rapaz, tu tá desobediente hoje, viu? Tem dia que o tarô não quer obedecer. Conselho vem dos sete de paus. Aqui tá dizendo assim, ó. Capricórnio, a chama da resiliência te ajuda a começar coisas grandiosas. É uma carta poderosa, que representa a força interior, a coragem, que veio pra te dar aquele gás final, que te impulsiona sempre avante. Desafios que venham. Se a vida tá te jogando uns obstáculos no caminho, tipo aqueles chefões de videogame, não se intimida não, meu filho, minha filha. Sete de paus te lembra, você é forte. Olha aqui, o cara tá pisando nas abóboras. O cara tá... ele é um magrinho musculoso, carregando aqui uma tora de madeira. A coruja já pegou o morcego aqui como presa, ou seja, os obsessores, tá carregando pra longe. Então você é forte pra caramba, você supera qualquer parada. Defenda suas ideias com unhas e dentes. Se tem gente te criticando, duvidando de quem você é, manda logo aquele cala a boca. Mostra que é você que manda. O sete de paus te encoraja a defender suas convicções, lutar pelos seus sonhos, mesmo que o povo te chame de doido. E daí? A loucura é minha. Coragem pra enfrentar o que der e vier, não se deixar abater pelas dificuldades. Capricórnio, o sete de paus te convida a ter coragem. Mostrar pro mundo do que você é capaz, do que você é feito. Faça escolhas inteligentes, não vai sair por aí batendo boca por qualquer coisinha. Faça a escolha, veja qual a luta que você quer, com sabedoria. Foca no que torta, o resto, entrega pro espaço. A vida é tipo uma montanha russa, um dia tá no alto, um dia tá embaixo, mas você resiliente, você vai superar qualquer perrengue, vai sair mais forte do que nunca. Confia na tua força interior, você tem um poder imenso dentro de si, então usa essa força pra realizar seus sonhos, conquistar o mundo. Pronto pra botar, pra quebrar com a força do sete de paus? Compartilha essa leitura com a galera e mostra pra que você veio e não esquece do like. Parou dos arcanjos, vamos ver um arcanjo aqui pra gente espantar qualquer coisa ruim que esteja atormentando nossa vida, né Capricórnio? Porque coisa ruim não nos pertence. Ó, o outro explodindo. Mas vou pegar só a que caiu mais longe. Arcanjo Rafael, respirar. Respire fundo várias vezes, expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar velhos padrões. Tudo a ver com a leitura de hoje, né? Então vou ensinar aqui pra vocês um ritualzinho do arcanjo Rafael, que é fácil, muito fácil. Uma velinha palito verde, se você quiser, uma de sete dias, não sei. E um incenso de rosa branca, custa R$3,50 uma caixinha de incenso. Então durante a noite, procure um lugar calmo, sem distrações, pra você não ser interrompido. E dê preferência, assim, tipo o seu quarto, um lugar que é bem seu. Acenda a vela verde, gente, põe um pires, um copo de água do lado, aqueles cuidados que a gente deve ter. Acenda o incenso, espetado na vela, de maneira que ambos queimem ao mesmo tempo. Sente-se de frente pra essa vela. Respira profundamente, feche os olhos. Comece a mentalizar todas as bênçãos e frutos que a sua vida produziu até o dia de hoje. Agradeça a Deus, aos seus arcanjos, por tudo aquilo que você já alcançou. Quando estiver em paz, faça a seguinte oração, ô arcanjo Rafael. Dos céus tu és, a luz com o qual o sol reluz. Arcanjo do Deus vivo, Rafael, meu protetor. A mim trazes bênçãos e amor sem fim, e cura para a alma, para o corpo e para a dor. Cuidas de mim em todos os momentos, e quando estou abatida, é comigo o zelador. Na estrada dura da vida, estive chorando e sofrendo, mas contigo encontro proteção. Seu zelo e dedicação ao Altíssimo fazem de tu semelhante ao grande Deus. Seja comigo, me proteja como servo, como serva de vocês. Que o dia fim de bem, assim como bem agora estou. Amém. Gente, por que eu sei esse ritual? Porque o arcanjo Rafael, ele também é o protetor dos médicos, das pessoas doentes. E eu uso dos dois lados, como psicanalista, ajudando a curar a alma das pessoas, como para os meus problemas de saúde, problemas físicos. Então, assim, vocês vão ver que essa conexão com o arcanjo Rafael, ela traz muita cura em todos os setores. A gente procura uma cura espiritual, mas ele traz cura em outros setores também. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Comente aí da leitura, comente do arcanjo Rafael, do que você achou desse tipo de leitura do tarô, né? Por setores. E é claro, né? Eu desejo a todos muita paz, muita luz, porque nós estamos aqui para crescer e evoluir. Para chegarmos sempre à sombra do Mestre Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Te vejo na próxima leitura. Olá, hoje vamos falar da cura da alma. Muitas vezes trazemos uma programação de dor, que se manifesta físico ou emocionalmente, não conseguimos identificar a sua causa. Mas quando se busca no inconsciente, é possível não só encontrar a causa, como também desfazer essa programação. Ou seja, através de uma lembrança, lembrança de uma situação ocorrida no passado, seja lá no ventre da mãe, seja na sua infância. E tem pessoas que me relatam uma outra vida, e eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar, e elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes, que eu sei que não é nem nesse país. E assim a gente pode reprogramar a saúde e a qualidade de vida. Para quem são, para quem é indicado essas sessões terapêuticas? Para quem sofre de depressão, de desordens do sono, alcoolismo, dependência emocional, alergias, enxaquecas, asma, diabetes, fobias, pavor noturno, incontinência urinária, agressividade, rejeição, inseguranças, tiques, compulsões em geral, alterações sexuais, complexos de inferioridade, tristeza, comodismo, alterações do humor, ciúmes, e por aí afora. A cura tem que vir de dentro, nada que venha de fora vai curar uma pessoa, se interiormente ela não dá permissão. Então, quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso, se conecta com a sua essência, a cura se processa. As sessões terapêuticas, nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós, através do uso de técnicas específicas. E aqui, a minha terapia é muito personalizada. E quando eu trabalho com grupos, com empresas, a gente tem um objetivo. Então, a gente conversa com as pessoas, e vamos ver o que precisa ser curado, ou o que a empresa quer que cure, em um determinado grupo de funcionários. O objetivo é levar ao autoconhecimento e a cura de padrões negativos trazidos do passado. Então, antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica, tem que haver um objetivo, como o que nos trouxe aqui agora. E para acessar as memórias, que estão no inconsciente, há necessidade de se ter a pergunta chave em mente, ou seja, a intenção da prática, por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí, desligar-se dos pensamentos e penetrar no âmago do ser, no silêncio. Para isso, usa-se o relaxamento físico e mental. Vamos começar uma técnica? Gratidão, gratidão, gratidão. Meu contato é 739-985-3003. E aí, você vai serазiste,